Mas ele te chamou pra gravar um vídeo e você não quis gravar com ele? Não, eu ia gravar. É. Mas, porra, não dá, né, velho? Mas ninguém gosta desse cara também, né? Ninguém gosta do Mail. Ele, tipo, tem bastante acesso. Eu gosto dele, mas a maioria das pessoas não gostam. Mas por quê? Porque ele é rusão? Ah. É que esse negócio também ele... Caralho, tá gravando. Vamos lá! E aí, pessoal! Tudo bem? Ah, moleque! Pois é, a gente tava aqui batendo papinho, né, Daniel? Explorando o YouTube, como é que funciona? A gente escreve alguma coisa aqui no YouTube e a partir do momento que a gente escreve uma coisa, uma coisa puxa... Igual você faz na sua... Porque as pessoas fazem isso em casa. Sabe quando é 3 da manhã que o cara fala assim vou dormir ou vou pesquisar? O helicóptero tem buzina. E aí ele vai entrando no mundo de coisas. É que tem tutorial de tudo. Você pode aprender pelo YouTube o que você quiser. Eu sou judeu e eu confesso que tem uma coisa que chama mezuzah. Não sei se vocês sabem, em toda porta do judeu tem isso. Eu coloquei. How can you fix a mezuzah? Em inglês que tem esse vídeo. Exatamente. Se você é judeu, eu coloque um abraço para os rabinos. Só que agora, eu não sei para onde a gente vai, mas eu queria mostrar muito um negócio para você, Daniel. Xuxa Indios. Você viu esse... Não. Você viu esse vídeo? Xuxa Indios? Caralho. Vem cá. Xuxa Brincar de Indios. 1989. Eu quero que você assista esse vídeo e me pergunte e responda. Existe alguma coisa certa nesse vídeo? Tá. Eu ia falar que tem um índio tetudo, mas é uma índia tetudo. Assiste, assiste. É para eu ir falando ou é para eu só assistir? Vamos assistindo. Eu só quero se você acha alguma coisa certa nesse vídeo. Certa. Alguma coisa legal. Porque os índios estão desanimados. Olha a tristeza dos caras. O cara está com a cabeça baixa. Você tem noção? O quanto isso é ofensivo para um índio? Olha os caras do índio, velho. Eles estão muito putos. Todo mundo. Isso é puto. Tem um com chocalho. Só para animar o resto, mas ninguém comprou, velho. Maravilhoso. Eu ia ser que no começo do vídeo a Xuxa está com uma pata de camelo. Olha, parou. É aqui que eu estou falando. Sim. Sabe o que eu acho engraçado? Meu Deus. Eu sei como é que funcionava a TV nos anos 80. Dê uma noção, no caso. Era aquela TV daqueles diretores. Para. Cala a boca. O índio está com o microfone na Xuxa. Só que ele não fala nada. E ele tem um chocalho. Ah, é para pegar o barulho do chocalho. Será que é isso? Esse vídeo é gênio. Eu vou te falar por quê. Um. Dá muita dó que os índios estão tipo assim com puta frida. Estão com puta condicionado. Não, você tem que estar sem camisa. Não, mas eu posso usar uma... Não, não, não. O índio é sem camisa. E pinta ele. Mas eu não uso essa cor. É só em ritual. Foda-se. Você é um índio. Eles estariam com aqueles shorts da Topper. Sim, sim. Eles são um homem normal. Mas não, você tem que ser um índio. Você tem que ser índio. Índio é assim. Índio e TV. E eu conheço. Eu imagino como é que deve ter sido naquela época. Você conhece os índios. Não, naquela época dos anos 90. Que o diretor, devia ser aquele diretor. Pô, eu tive uma ideia. Muito louco, pilhado. Traz um cara, um índio. E não tinha Facebook na época. Para, está horrível o que está acontecendo. E aí ele deve ter ido em uma tribo. Falou, mano, põe uns índios. Põe na Xuxa. Faz a coreografia. E a Xuxa, repara. Ela não está de índio. Ela está de Apache. Olha lá. É um índio americano. Não é nem a cultura dos caras, velho. E aí você pega, tipo, olha lá. Olha isso, velho. Os caras estão, tipo, não somos assim. Mas sabe quem é a Xuxa? É uma europeia. Que matou os índios. Os caras estão muito assustados. Caralho. Será que no final... Vão me matar atrás de um disco voador. Mano. Eu acho que isso é um gênero de ter achado isso daqui. Mais a Xuxa de ter feito isso daí. Porque ela é muito autêntica. Ela não perde a coreografia. E ela está muito empolgada. E ela está, tipo assim, estou arremetando. E o índio não vai... Não, tem arremetado. Tá, Marlene Matos, muito puta. Porra, o índio não dança. Você está voltado. Pede para ele dançar. E ninguém... Daí juntou toda a gara. Até o dengue está do lado. Mano. Olha ele vai chorar, velho. Cara, fica pior. Acredita. Fica pior. Fica pior. É muito bom. Ele falou um negócio que é muito bom. Na parte da música ela fala... Índio não faz... Índio não faz guerra. O índio não faz guerra. Claro. Eles estavam morrendo de boa. Chegou uns caras e ainda pegam. E ainda pegam. Eles davam no auditório. Mas tem uns índio também que não eram índio no meio. Acho que tem uns índio que plantaram esse cara de bigode atrás da Xuxa. Esse cara é o Severino. Que era o cabomento. Isso é câmera. Falou, meu irmão, tira a carioca. Aí, compadre, tira a camisa, põe a bermuda lá e você vai render índio agora. Tem cara que não é índio no meio. Mas ficou... Só pra compor, né? Faltaram três. Porque só dois aceitam. Mas se liga. Fica pior. É o time da Bolívia que veio jogar, tá ligado? Puta, tô viajando. Tava no estúdio com o Galvão. Em 90 jogou Brasil e Bolívia. Pegaram um câmera que é esse cara. Que é a bolsa. Amarraram um bagulho que não é de índio. Isso daqui é um barbante. Isso é o fone da Xuxa. O fone da Xuxa. Mano, dá muita dó. Tava nesse carro, mano. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui é uma índia? Essa daqui da esquerda de azul? Não, é um Karate Tudo. Sério? É um Karate Tudo. E ele tá com... Da Adidas. É o único índio que tá com a bermuda da Adidas. Ela força! Ela força! Os índios não querem ir. Ele olhou pro pai, né? Olha lá, olha lá. Fosso? Olha lá. Cara. É o trenzinho mais desanimado da internet. Caraca, velho. É um puta trem triste. Não é um trem, não é uma roda. Não é nada isso daqui. Vamos ver um índio animado. Vamos ver um índio. Então, em homenagem ao vídeo da Xuxa, vamos ver índio... Rave. Rave. Porque a Xuxa tava louca nesse vídeo e os índios tavam sóbrios. Começamos a explorar. Será que os índios conseguem estar loucos igual a Xuxa? Cara, tem rave indígena. Pô, mano, eu não sabia. Índio fazendo seu ritual de dons dança o som de música eletrônica. Não, isso é maravilhoso. Eu falei de você. Maravilhoso! Mano, parece um avestruz que tomou um X também. Caralho. O que é isso, cara? Banda de índio. Banda de índio. Será que tem uma banda de índio? Índios, turriografia. Um índio quer chorar. Vamos ver o índio chorando. Não, já vimos na Xuxa. O que é isso? Uma homenagem dos caras pro índio. Mano, os caras foram pro Peru, tomaram ayahuasca. E aí fizeram esse vídeo muito louco. Olha o que esse índio tá drogado com a cara do tiririca, mano. Que coisa absurda. Abestado. Olha isso. E o índio tem um crachá da balada. Maravilhoso. O índio quer chorar. Mas o que é isso? É uma música? Cara, claramente esse vídeo não ia bombar. Não. Tá tudo errado. O índio chorando. Tá. Quanto? 9 milhões de visualizações. Mano, isso é um puta sucesso no Peru. É um puta sucesso no Peru. Olha o bolo de chorando. Qual o vídeo de índio que mais bomba no YouTube? Índio bem louco. Não. Tem? Índio bem louco? O que é índio bem louco? Não, que bom bolo. 59 visualizações. Índio bem louco. Índio louco revoltoso. Vamos ver o índio bem louco? Tem. Vai ser muito bom. Acho que o índio bem louco vai ser muito bom. Assis? Tá muito ruim esse vídeo. Muito. É muito ruim. Porque não dá pra entender se ele tá louco. Não dá pra entender o que você tá vendo. Nada. Acabou de mandar um PF, tem uma garrafa de breza. O cara falou, mano, você vai bombar. Agora a gente vai bombar esse vídeo. A gente vai bombar. Vamos ver o que a galera comenta. A galera nem comentou. Lógico. Vou comentar. Vou comentar. Xuxa. Xuxa. Todo mundo vai comentar Xuxa. No vídeo. Vai no vídeo do Marcos Almeida. E de ver louco já vem Xuxa. Do nada. Do nada. 4 mil. E a Xuxa leva esse cara. O que você gostaria de ver de um índio? Uma curiosidade que você não tem. Que você acha que seria engraçado ver. Índio frota. Que caralho tem? Jair Bolsonaro com frota. Cantos Sagrados do Índio. Poionaz de Mancio Lima. Isso é legal. Vamos ver. Tem 4 mil pessoas. Vamos ver se tem hater do Canto do Índio. Vamos lá. Esse é o momento para você pegar o seu LSD e curtir o mundo. Por que esse tipo de som não bomba no mundo? Não. Porque você tem que estar muito louco. Você tem que tomar um ayahuasca. Você vê exatamente tigre. Eu fiz uma matéria com o Rabin. Que era isso. Você toma ayahuasca. Aí fica um pajé. Um cara do índio. Que é o chamã. Desculpa. Um chamã. Você toma a parada. E fica muito louco. Põe aí ayahuasca. Você vai ver. Índio ayahuasca. Põe aí sim. Mano. Isso daqui é muito bom. O que é isso? É a Shakira com o cabelo do Valderrama em chapinha. Mano. Quem é? Que porra é essa? Esse cara não é um índio. Essa mulher não é uma mulher. Não. Maravilhoso. Por que? É a Márcia. De algum lugar. Velho. É. Nossa. Que puta programa. Chama o melhor programa da internet. Já sei qual é esse programa. É maravilhoso. É um programa que fica tipo... É um caso. E ela é juíza. E ela julga o caso. Tá. Entendeu? Tipo, sei lá. O índio comeu o cu do do pai dessa menina. E aí... Calma, calma. Mudou o que? Não dá. O índio comeu o cu do pai dessa menina. É um índio homossexual que acabou com o casamento dele. Esse cara não sabe o que ele vai falar. Qualquer coisa. Vai ser isso. O índio estuprou uma galinha. Explodiu. Mano. Vamos lá. É isso. É o índio estuprado. Aí fica o índio no palanque e a Shakira no outro. Ele comeu o cu do meu pai. E ela julga. É a Márcia. É a Márcia. Mano, é a Márcia. Ela julga. Tem vários no mundo desse. Sério? É. Ela fica julgando os casos. Eu quero que você me fale mais do Ayahuasca. Você viu as paradas? Você mentiu. É muito doido, velho. Mas é bom? Cara, usam para um ritual religioso, mas tem gente que toma para ficar louco. Então tem as duas coisas. É uma experiência... Ayahuasca balada. Ayahuasca. Chuva na mata. Os caras que tomaram... Não, põe efeitos da Ayahuasca, né, meu? Cadê ele fez o Ayahuasca? Só se você colocar no site. Esse eu estou lendo quem está fazendo. Visão do Ayahuasca. A 14 minutos tem um vídeo do Marco Luke. Você coloca Ayahuasca, parece ele no segundo vídeo. Pode pôr. Não, põe naquele primeiro. Você vai entender o efeito. É exatamente isso que você vê. Você toma. Que é um negócio amargo para... Quanto tempo demora? 15 minutos. Para pegar. É. Ah, que você. Rabin e Zucman. É, gente. Com o mundo segundo os peruanos. Põe já no finalzinho. Você vai ver o Rabin muito louco. Sempre vejo o Rabin muito louco. Não, mais um pouquinho. Você usou isso daí quando? Foi em 2000. Eu não usei isso aí. Fui fazer uma matéria. Sim. Mas você usou. 2015. Você usou. O Rabin também. O Rabin teve caganeiro. O bacharinho. Então do Rabin. Vamos procurar coisas do Rabin agora? Rabin e Chapado. Vamos ver. O que a gente encontra de Rabin aqui? Nossa. Que filha da puta. Que filha da puta. Visão no... Paravilhoso. Paravilhoso. Rabin no Ronyvon. Não acredito. É o pai do Rabin e o Ronyvon, né, mano? É muito legal o Ronyvon, né, mano? O cara foi com um puta moletom no Ronyvon. Ele saiu do Objetivo da Paulista. Ele tava fazendo cursinho. Mas não é que soba. O cara tava fazendo cursinho e foi lá tomar um vinho. Puta, vamos ver quem foi no Ronyvon? Vamos. Vamos. Isso daqui foi ano passado. Olha o que eu fiz no Ronyvon. Bizarro. Bizarro. Desculpa, Ronyvon. O que é isso? Olha lá, eu levei um tempo, ué. Pra levar comigo. Pra levar comigo. Muito bom. O Ronyvon é um cara que gosta de vinho. Eu ia lá e ficava tomando vinho. Vamos ver vinho. O que aparece no vinho? Vinho não tem... Vinho. Especialista. Vamos bombar um cara. Especialista em vinho. Introdução dos vinhos da Alsácia com Didu Russo. Ele se vestiu todo pra ninguém, velho. Mas o cara é legal, velho. Gostei dele pra cara. Dizão. Ele mostra um lugar. Mano, cara, vamos fazer assim. Eu queria muito que esse cara viesse aqui um dia. Pra gente fazer uma degustação de vinho com ele. E vai analisando os vídeos do YouTube tomando vinho. Boa. Mano, esse cara é muito bom. Maravilhoso. Vai tomar um vinho no canal do Maurício Meirelles. Boa. Todo mundo põe lá. Pra esse cara. Eu quero esse cara aqui. Você tá convidado. Convidadíssimo. Vamos ver. Galvão. Perdedamente apaixonado pelo vinho. Eu acho isso maravilhoso. Ele narra, velho. Agora o Brunello. Você já é o Mano. Beba. É o Didu Russo que tá filmando, maluco. É o Didu Russo. Mano, ele conhece o Galvão. Galvão. A gente vai chegar. Ele vem aqui e liga pro Galvão. A gente liga pro Galvão. Então, pra finalizar esse vídeo, vamos fazer aquele mashup. Qual que é o vídeo? Xuxa, Galvão Bueno e Galvão Bueno tomando vinho e Ayahuasca numa rave. Numa rave. Esse é o vídeo. Vamos ver se tem esse vídeo na internet. Caralho. Tem maço ensinando dança em vez. Sasha é flagrada em uma rave muito louca nos Estados Unidos. Então, a gente vai criar um vídeo que é Xuxa e Galvão Bueno tomando vinho e Ayahuasca numa rave. Você pode assistir esse vídeo completo da Xuxa, porque a gente vai criar um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos esse vídeo da Xuxa e Galvão Bueno tomando ayahuasca. Então, partilhe agora com o vídeo. Vamos brincar de into... Trilhe agora com o vídeo. Ticare, cacare, 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 cacare. Beleza, muito bom. Então semana que vem a gente volta com mais Explorando YouTube, que a gente vai de um, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro, quando a gente vê a gente cria um vídeo que nunca tinha.